Vou fechar aqui já, ó O galera, a reportagem aqui, ó Presidente Ramos, vem cá Deixa o pessoal vir, deixa o pessoal vir Mel, vem mel Chega todo mundo aí A reportagem, galera, aqui, ó O papadãozinho do reportagem aqui Vem, vem mel Corrões, que é o presidente, faz a lote Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia Notícia em esporte hoje, aqui em Jiquié Para apresentar esse clube de Jiquié Quem é o presidente daqui, por esse momento Que está aqui, pode dar uma olhinha aqui Sabe aí Bom dia Aqui estamos representando aqui o Jiquié Compreensos de Jiquié Estamos aqui agradecendo e parabenizando A cidade de Jiquié pelo seu aniversário Que juntos comemorar E saiu o aniversário de Jiquié Que completou 120 anos de emancipação política Com o desfile na Avenida Rio Branco Que foi realizado hoje Começou às 8h30 da manhã Começou às 8h30 da manhã De hoje, hoje 25 de outubro de 2017 Mais um desfile Com esse Jiqui Com esse Jiqui Olha aí Tem gente de 51 De toda 79 E outros gente mais Todas as idades E graças a Deus Esse vídeo está tudo funcionando Foram tudo para o desfile Daqui de Jiquié Aqui de Jiquié Para Oswaldo Soares de Souza Com as notícias quentes Em primeira mão do canal do Youtube Meus amigos e minhas amigas Se vocês gostaram desse vídeo Vai dar um curtir com o joinha no vídeo É que notícia E ative o sino Para ver as notícias